Boa noite, eu sou o Nilson, estou passando aqui para convidar a todos para participar das ações da Associação Comercial aqui na Praça Catedral, até na sexta-feira, com muito brinquedo para a criançada. Aproveitando para lembrar que até sexta o comércio vai até às 10 da noite, no sábado até às 5 e no domingo até às 4 da tarde para todos poderem fazer suas compras com todo conforto e prestigiar o nosso comércio, prestigiar as nossas empresas aqui de Assis. A Associação Comercial